Enjoy, para uma melhor experiência, use headphone Mina, criada pelo próprio Deus de vencer de olhar Será que é um pecado errado te desejar? Mas já peço perdão, minha mente com coração Mano, tem que não ter problema se um dia cê errar Não sou suficiente pra uma mina sorridente Mas minha ambição dá vontade de voar Preciso de uma mente, pois essa já está contente Sei que não tem problema na gente sonhar Tô sonhando com você todo dia Cinco horas da vida não foi um dia Então por favor, Bia, não quebra o clima Você me prometeu uma visita Flamengo é campeão e eu só tenho coração Coração feliz, cheio de paixão que arde Possibilidade, positividade Recheado de qualquer detalhe, de qualquer detalhe Mana, 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 minha mente ama Drama, 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 um filme de drama Chama, 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 eu estou em chamas Gama, 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 my love te chama Mana, 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 minha mente ama Drama, 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 um filme de drama Chama, 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 eu estou em chamas Gama, 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 my love te chama Mana, 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 mana Minha mente te ama, minha mente te ama Cama, cama, uma lava de chama É o que se passa na minha mente, tá ligado, mano? Isso é pequenas palavras que meu coração está sentindo Traduzindo outras palavras, quero ser mais que seu amigo Eu falo cedo pra não falar tarde, vou até que a minha alma me mate Não pense que estou negando a nossa amizade, pois isso também faz uma grande parte Então, venha ser minha reva nesse grande paraíso Meu coração dispara mais que carro de Toretto usando nitro Posso ser para muitas pessoas, uma lenda até o mito E a vida de minha pessoa, quero que seja passada contigo Mana, 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 cara Trama, 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 um tempo de drama Chama, 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 eu os meus chãos Cama, 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 uma lava e te chama Minha mente te ama Pega a visão, Bia